Olá, tudo bem com você? Muito bom dia! Quarta-feira, 10 de novembro, começa o seu Record Nordeste com as reportagens que você só vê aqui. Confira os principais assuntos de hoje. Mais um caso de violência contra a criança. Um pai é suspeito de ter ateado fogo no próprio filho, um menino de apenas 8 anos. O pai se defende, diz que foi um acidente. Já a mãe da criança conta que o companheiro chegou em casa de madrugada, bêbado, e teria exigido que ela cozinhasse para ele. Homem arromba banco e se dá muito mal. Ele quebrou o teto da agência e ficou escondido atrás dos caixas eletrônicos. O rapaz, que não teve o nome divulgado, é morador de rua e garante que só entrou na agência por curiosidade. Eu tava dormindo lá, mas só que... Depois já tá dizendo que eu queria roubar o banco e ia roubar não, pai. A indignação dos nordestinos com o possível retorno do imposto do cheque, a CPMF, contribuição provisória sobre movimentação financeira. Já chega a carga tributária que temos, tudo que você mexe é no bolso do trabalhador. Só o trabalhador que paga na realidade. Conclusão durante a derrubada de barracas de praia na orla da Paraíba. Quer dizer, a gente pode ser pai de família, todo mundo aqui numa situação dessa, querem trabalhar. A pessoa, em vez de arrumar emprego, a gente trabalhando, dando emprego e o pessoal na calada da noite, como se a gente fosse bandido, retirando as barracas. E tem muito mais serviço, notícia e informação pra você. Eu sou a Adriana Quadros e este é o seu Record Nordeste. As notícias da nossa região desfilam pra você. A partir de agora, obrigada pela sua companhia. E a violenta rebelião no complexo penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, no Maranhão, terminou com 18 presos mortos. Quatro foram decapados. Violência pura mesmo, hein? O motim durou quase 30 horas e teve início depois de uma fuga frustrada. A maioria das vítimas foi assassinada pelos próprios colegas de Sela. Dois presos morreram em confronto com a tropa de choque da polícia. Cinco funcionários, agentes penitenciários que foram feitos reféns, foram libertados. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão disse que vai transferir, até sexta-feira, para presídios federais, 22 presos que comandaram o motim. A polícia vai apurar direito agora quem ordenou as mortes e o que motivou a rebelião. Foi enterrada ontem a criança de quatro anos encontrada morta dentro de um carro abandonado em um conjunto residencial no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, que fica na região metropolitana de Recife. De acordo com a síndica do edifício, o veículo foi abandonado há dois anos por um capitão da polícia militar. O entra e sai no bloco 10 do condomínio Catamarã, em Candeias, não parou ao longo da manhã. Eram os amigos e vizinhos da família de Ronaldo Batista Paulino, de quatro anos. Os parentes preferiram não descer do apartamento para falar com a imprensa. Ainda tentam se conformar com a morte da criança. O menino foi visto vivo pela última vez, brincando na garagem. De acordo com os moradores, cerca de duas horas depois, quando a mãe foi procurar o filho, o encontrou deitado no banco traseiro deste carro, desacordado. Ele foi socorrido, mas já chegou ao hospital sem vida. A polícia investiga o caso, espera o resultado da perícia, que adiantou. A porta do veículo está com defeito. É preciso forçar para abrir. E há sinais de que a criança teria tentado empurrar com os pés. De acordo com a síndica do condomínio, o carro é de um capitão da polícia militar, proprietário de um dos imóveis. O apartamento foi alugado há dois anos, mas ele continuou usando a vaga. Esse carro está aqui há dois anos e quando o proprietário dele deixou aqui, ele estava em estado bom. E ele foi violado aqui, por quem? Eu não sei. Além do carro onde o Ronaldo foi encontrado, mais dois sem uso estão estacionados no condomínio. Isso porque um veículo roubado já foi abandonado no local. A partir de agora eu vou conversar com a advogada do condomínio e ver onde é que a gente pode entrar. Porque assim, quando eu vou falar com os donos, proprietários do carro, eles não aceitam de forma alguma de tirarem esse carro daqui. Por quê? Porque falam que são propriedade deles e vão restaurá-los. É isso que eles falam. Policiais militares em Recife prenderam em flagrante o homem que arrombou uma agência bancária. Ele quebrou o teto do banco e ficou bem escondidinho atrás dos caixas eletrônicos. Ao chegar na delegacia, o suspeito disse que era morador de rua e que estava apenas dormindo na agência. A agência bancária em afogado sofreu estragos. Um buraco no teto de gesso foi feito pelo suspeito para chegar atrás dos caixas eletrônicos, onde a fiação teria sido danificada. Peritos do ITB colheram impressões digitais deixadas no terminal eletrônico. O rapaz de 24 anos, preso por policiais militares, foi levado para a delegacia de roubos e furtos. De acordo com a polícia, ele ainda estava na agência quando os PMs chegaram, acionados porque o alarme do banco havia disparado. O gesso estava quebrado. A gente perguntou se tem alguém atrás das máquinas. Ninguém respondeu. Depois de cerca de 10 minutos que a gente ficou esperando o pessoal da segurança chegar, o elemento desceu pelo mesmo buraco e a gente fez a pressão dele. Ah, então ele estava lá em cima? Ele estava atrás das máquinas. Ele contou como foi que conseguiu entrar, chegar lá em cima? Ele disse que foi para lá para dormir. A delegada responsável pelo caso não quis gravar a entrevista, mas disse que se tratava apenas de um termo circunstanciado de ocorrência, já que o suspeito não teria agido com a intenção de arrombar o caixa e iria responder apenas pelos danos ao banco. O rapaz, que não teve o nome divulgado, é morador de rua e garante que só entrou na agência por curiosidade. Eu estava dormindo lá, mas só que... Esse policial está dizendo que eu queria roubar, eu não queria roubar não, pai. Mas a polícia disse que encontrou o local lá danificado, você chegou a tentar tirar os fios de lá? Não, foi quando eu fui descendo. Aí eu pisei em cima do negócio que teve energia e quebrou os fios. Amiguinho, da próxima vez procura outro lugar para dormir, colega. Olha, a polícia de Sergipe prendeu duas mulheres acusadas de comandar o tráfico de drogas na zona norte de Aracaju. Já na entrada da capital, um foragido da justiça foi detido em flagrante, transportando 16 quilos de droga. Segundo as investigações, a encomenda foi feita por um presidiário. O foragido do sistema prisional de São Paulo, Tiago Borges dos Santos, de 23 anos, foi preso em flagrante com 16 quilos de cocaína e 2 de maconha. A droga estava sendo transportada para Sergipe em um ônibus comercial que faz a linha Santos-Aracaju. Segundo a polícia, Tiago estava escondido no município de Ilha das Flores, no interior do estado, desde o mês de agosto, quando recebeu o benefício do Dia dos Pais e não retornou mais ao presídio paulista para terminar de cumprir a pena. A polícia também chegou a Andréia Barbosa da Silva. Segundo a polícia, a mulher era quem fazia o contato com o dono da droga, identificado como Emerson Santos da Conceição, de 27 anos, que está preso no presídio de Tobias Barreto por tráfico de drogas. Como ele estava preso, ele não poderia ir buscar essa droga e foi assim que ele recrutou o Tiago, que recebeu da Andréia a quantia de mil reais para ir até São Paulo e retornar com a droga que seria repassada para ela e entregue aos parceiros do Emerson. Policiais da Rádio Patrulha também conseguiram desarticular um ponto de venda de drogas no loteamento Santa Cecília em Nossa Senhora do Socorro. Foram presas em flagrante Jocely Santos Silva, de 29 anos, e Adriana Roberta Santos, de 19. Na casa delas foram apreendidas 50 pedras de craque, 5 gramas de cocaína encontrados neste saco de farinha. Além de dinheiro, material para embalar a droga e aparelhos celulares. Com a prisão do Ginaldo, numa sentença de latrocínio, o tráfico de drogas no Santa Cecília passou a ser movimentado pela sua irmã Jocelyne e sua companheira Adriana, as quais estavam vendendo entorpecente, craque, além de cocaína naquela localidade. Fica paradinho aí, você vai ver uma matéria impressionante. O pai queimou o próprio filho com água quente. Foi depois de uma discussão e o acusado quis simplesmente irritar a companheira e jogou água quente no filho. É brincadeira isso? Você vai ver também nesta edição do Reforma Nordeste, tristeza, confusão, violência, comerciantes da Ola da Paraíba sofrem a ação da justiça, 4 barracas de praia foram destruídas, tudo isso e muito mais é o que você vai ver já já.